O PASTOR Para onde levas teu amado a fim de descansar no calor do dia? Cântico dos Cânticos 1-7 Jesus é o nosso grande pastor, nosso melhor amigo, o rei fiel. Ele tem nossos melhores interesses no coração e deseja nos levar em uma bela jornada. Ele é o caminho da sabedoria e conhece o melhor e mais seguro caminho. Ele sabe quando estamos cansados e precisamos descansar e quando devemos nos esforçar para vencer. A vida é cheia de montes e vales. Às vezes, apesar de nossas melhores intenções, parece que nos perdemos. Decepções e fracassos lançam suas garras para nos fazer tropeçar. Mas Jesus, Ele está lá para nos segurar. Durante os momentos mais sombrios e dolorosos, Ele está lá. Deus quer que você tenha sucesso. Ele está torcendo por você. Vá e explore o caminho que leva ao seu propósito. Ele está observando e quando o seu coração está voltado para Ele, Ele nunca o deixará vaguear muito longe. Senhor, às vezes parece que eu vagueiei sem rumo no deserto. Meus pés estão cansados e minha fé parece fraca. Eu entrego a Ti minhas decepções, meus medos e fracassos. Não quero seguir meu próprio caminho. Quero que Tu me lideres. Tu me abençoarás, proverás para mim e abrirás as portas que ninguém mais pode fazer. Tu és o bom pastor e eu confio em Ti. Tu me abençoarás, proverás para mim e abrirás as portas que ninguém mais pode fazer. Tu me abençoarás, proverás para mim e abrirás as portas que ninguém mais pode fazer. Tu me abençoarás, proverás para mim e abrirás as portas que ninguém mais pode fazer.